Agora vamos de Cláudio Palpiteira! Eu vou me deparar com a pergunta agora, tá, gente? Não é nada combinado, é tudo no Vapit Vupit. Vamos ver. Cláudio, estou sozinha há um bom tempo e conheci alguém online. No começo do programa, você alertou sobre encontros assim. O que eu faço? Devo vê-lo? Estou sozinha há um tempo e conheci alguém online. Eu acho que é muito perigoso, muito arriscado. Eu acho que você precisa conversar com ele muito. Eu acho que você precisa ter acesso às pessoas que o cercam. Então, assim, tenta descobrir família, trabalho, amigos. É muito difícil que a gente conheça alguém e que não tenha nenhum amigo em comum. Porque, na verdade, o mundo é muito grande, mas, ao mesmo tempo, é muito pequeno. Veja quem você tem de amigo em comum com essa pessoa. Veja se bate aquilo que foi falado pra você. Mas, assim, gente, não é seguro, hoje em dia, conhecer alguém pessoalmente que você conheceu apenas online. Infelizmente, a gente vive num mundo cheio de riscos, tá? Então, eu penso que você precisa investigar mesmo. Detetive, tá bom? E, mesmo assim, com muita investigação, ainda tem gente que cai em golpes feios. É só o meu palpite. A verdade absoluta eu não tenho. Na verdade, a gente diz que a sabedoria vem de Deus, né? Então, a palavra final é de Deus. Mas, deixo aqui o meu pitaco pra você. Tem mais perguntas? Sim! Andréia diz Andréia, eu acho assim, que não existe um padrão correto. O que as pessoas falam pra você ou deixam de falar pra você é o que menos importa. O que mais importa é como você se percebe, como você se vê e o quanto você está satisfeita com você mesma. Você toca num ponto importante ali, que é a sua saúde. Você está falando que você fica preocupada entendendo que a sua obesidade faz mal à sua saúde. E, de verdade, obesidade, a gente sabe que tem até CID, que é o Código Internacional de Doenças. Ela é vista pela Organização Mundial da Saúde como doença. E a gente precisa tratar, porque ela traz comorbidades, né? Que são problemas do coração, problemas circulatórios, possivelmente diabetes e outras coisas mais. Agora, como é que trata isso? É simples? É fácil? Não! Tanto é que eu acho que é a grande busca das pessoas hoje em dia. Eu entro na internet e o tempo inteiro eu vejo nutrólogos, nutricionistas, médicos endocrinologistas, todo mundo tentando vender uma fórmula mágica. O fato é que não existe uma fórmula mágica. Existe um comprometimento diário. É dia após dia. Encontrar a melhor solução, daí é bom que você esteja acompanhada por um bom médico, porque existem algumas soluções. Não sei qual é o nível de obesidade. Tem balão intragástrico, tem cirurgia bariátrica, tem dietas, né? Enfim. E outras coisas mais. Você encontrar ali qual é o caminho que você vai seguir e um dia de cada vez. Mas o mais importante é saber que a partir do momento em que você dá o primeiro passo, você já está fazendo algo por você. E isso precisa ser celebrado. Toda vez que a gente faz algo por nós mesmos, a gente tem que falar parabéns, celebre, fique alegre consigo mesma, porque o seu cérebro vai receber essa mensagem e vai se alegrar. Entendeu? Então, se parabenize, tá bom? Deu um passo. Aliás, mandaram essa mensagem, já foi um passo maravilhoso. Você fala parabéns, Andréia. Você deu o primeiro passo. Estamos juntas, conte comigo. Meus amores, roda a vinheta que amanhã tem mais.